A dúvida é o seguinte, você tem problemas, está encanado aí com a sua sobrancelha, os homens com a barba, o que fazer, né? Olha só o que o doutor Saulo tem a nos dizer. Bom dia, doutor Saulo! Bom dia, Maíta! Uma restauração de uma sobrancelha completa hoje, ela é uma cirurgia que parece ser uma cirurgia simples, mas ela tem um longo tempo, porque é necessário uma grande quantidade de fios. E o mais importante é a posição que são implantados esses fios, certo? E a escolha dos melhores fios. No caso da barba, ela também tem grande evidência e grande procura pelos homens, certo? Porque hoje realmente existe aí um modismo dos homens em deixarem a barba crescer. Então, o homem que tem uma falha na barba, é necessário que nós façamos o implante da própria barba de áreas onde podem ser retiradas os fios, ou até mesmo quando nós não temos, nós podemos tirar do cabelo. E quando nós tiramos do cabelo, nós tiramos geralmente de áreas também onde o fio, ele é mais delicado, ele é mais fino, apesar de muitas vezes ter alguma diferença entre o fio do cabelo e da barba, certo? Há possibilidade de fazer uma restauração completa na barba quando o paciente não tem nenhum fio. Porém, é muito extenso, muitas vezes necessitando de uma etapa, uma segunda etapa para um refinamento do resultado. Mas é possível sim. Agradeço pelo convite e um grande abraço. Obrigada pela participação, doutor Saulo.